Hoje nós vamos falar sobre uma raça maravilhosa de tão linda, o Pastor Australiano, ou Ossie. Você conhece essa raça? Tenho certeza que você já viu ele por aí. Inclusive, é muito confundido com o Border Collie. Vou te contar um pouquinho sobre eles. Vem comigo, eu sou Aninha Campos, ou Ana Luísa, como você preferir, e você está no canal da Cão em Foco. Segue a vinheta! Vamos lá, vamos falar sobre o Pastor Australiano. Apesar do nome Pastor Australiano, eles foram, na verdade, desenvolvidos nos Estados Unidos e tiveram o nome Australiano porque foi na Austrália que ele super se popularizou na época. Eles utilizaram também pastores básicos para poder formar o Pastor Australiano. Eles também eram muito utilizados ali como cães pastores. E se popularizaram também na época que explodiu o show de Western Horseback Riding. Que seria equitação ocidental lá na região e também nos Estados Unidos, né? Foi uma explosão da raça. Só que a Austrália ajudou no desenvolvimento desse cachorro, o que acabou atribuindo a ele o nome de Pastor Australiano. Apesar de não haver, assim, um conceito certo, né? De como foi que a raça se originou, acredita-se nessas hipóteses. E, obviamente, que os australianos, na época, ficaram apaixonados pelo Pastor Australiano, pelo Ossie. Já que eles eram uma raça super versátil, além de muito bonita. Os cães são muito inteligentes e ajudavam muito, muito os trabalhadores rurais. Que acompanhavam, né? Os cães com seus cavalos para ajudar na lida com o gado. Inclusive, uma curiosidade sobre o Ossie é que eles lidam diretamente com os bois, né? Eles não fazem só aquela circulação. Eles vão até os bois, muitas vezes mordiscam e põem respeito mesmo ao gado. Para que eles obedeçam o controle, o pastoreio geral. Então, a raça precisa ter essa autoconfiança para poder lidar diretamente com o gado. São animais mais difíceis, muito grandes, muito fortes. Eles lembram muito o Australian Cattledog, né? Que ele lida também direto com os bois e os touros. E é uma raça extremamente autoconfiante. Essa raça faz parte do grupo 1, Cães Pastores e Boiadeiros, na sessão 1, Cães Pastores. E o seu clube, Australian Shepherd Club of America, foi formado em 1957. O FKC, American Kennel Club, só reconheceu a raça em 1993 e a FCI em 2007. Foi um reconhecimento mais tardio. A aparência do pastor australiano é, assim, a de encher os olhos. É uma raça realmente muito, mas muito bonita. E tem uma variação de cores, tanto da pelagem quanto dos olhos, assim, muito grande. A sua pelagem é muito cheia, né? Eles possuem subpelo denso, que pode se reduzir em épocas de calor. As suas orelhas, elas são sempre caidinhas para frente em atenção ou então lateralmente. Nunca ereta. Essa é uma característica, inclusive, que difere os alces dos border collies. A raça também aceita a heterocromia, né? Que seria um olho de cada cor, ou um olho manchadinho, né? Com duas cores em um olho só. E eles aceitam as cores de pelagem, primeiramente. Blue Merle, Red Merle, Preto e Vermelho. Com ou sem marcas e manchas brancas e castanhas. Então, existem alguns exemplares que são tricolores. Já os olhos aceitam a cor marrom, azul, âmbar, com algumas variações e manchas. E uma curiosidade para vocês, é que os olhos dos exemplares Blue Merle e Pretos, eles possuem um contorno preto em volta dos olhos. Já os Red Merle possuem o contorno na cor fígado, que deixa, lógico, os olhos muito bonitos. Os machos, eles podem variar em altura entre 51 a 58 centímetros. E as fêmeas, entre 46 a 53 centímetros. E, inclusive, os machos, além de serem um pouquinho maiores, eles possuem uma juba mais cheia em volta aqui da cabeça e do pescoço. Então, já é um diformismo sexual. As fêmeas são menores e possuem uma pelagem menor também. E outra característica que difere os osses do Border Collie. Eles não possuem cauda, tá? A cauda deles pode chegar até a segunda ou terceira vértebra. Se eu não me engano, é um cotoco bem pequenininho. E eles já nascem assim. Eles não passam por caudectomia. E uma curiosidade pra vocês é que o Ossie já saiu num livro infantil, em The Dog With No Tail. É um cachorro que gostaria de ter cauda. Eu vou deixar o link nos comentários caso você tenha curiosidade pra dar uma olhada. Mas diz que é uma historinha muito fofinha e a raça é protagonista desse livro. E eu vou contar uma coisa pra vocês. As cores dessa raça, Red Merle e Blue Merle, não podem ser cruzadas entre si. Não. 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 E também os filhotes podem nascer com alguns probleminhas de saúde quando isso acontece. Porque existe aí uma condição genética importante. Que eu contei no meu vídeo, raças com as cores Red Merle e Blue Merle. Inclusive, o pastor australiano ficou de fora dessa lista. E foi por isso que eu incluí o guia de raça deles uma semana após ter saído a listinha dos cães na cor Red e na cor Blue Merle. Então eu expliquei lá direitinho sobre a mutação genética. Pra vocês entenderem porque que não pode cruzar eles entre si. Vai lá dar uma olhadinha pra você aprender junto comigo. Eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber os vídeos no seu celular, na maior comodidade. E não esquece também de deixar o joinha pra mostrar pra gente que vocês estão gostando. Em matéria de comportamento, o pastor australiano é um cachorro muito, muito companheiro. Mas companheiro mesmo. Ele quer estar sempre com as pessoas. É uma raça até que tem dificuldade de lidar e ficar muito tempo sozinho e entediado. Apesar de ser um cão de trabalho, né? Trabalho rural, cão pra fazendas, pros sítios, enfim. Pra lidar com o gado e os ovinos também. Essa raça atualmente é vendida majoritariamente para a companhia, para pessoas. Tem pessoas que tem essa raça em apartamento, né? Tendo em mente que ela vai demandar um pouco mais de atenção. Mas é possível você criar um alce no apartamento se você fizer a sua parte. Como um tutor responsável. Mas o que você quer dizer com isso, Ana? É simples. Essa raça possui muita energia. Eles precisam ter atividades e desafios. Desafios mentais, pra que eles possam gastar essa energia. Eu não tô falando só de energia física. Que você resolve com um passeio de 30 minutos por dia. Essa raça precisa de atividades mentais também. E alguns exercícios um pouco mais voltados para o esporte. Porque pensa, esse cachorro é um cachorro que trabalha o dia inteiro correndo atrás de gado. Correndo atrás de ovinos. Sabe? Eles possuem essa resistência física. Nada mais justo do que se você quer um filhote de pastor australiano. Você se empenhe para gastar essa energia. E como que você pode fazer isso? Bom, existem várias formas. Você pode contratar o dog walker. Contratar o serviço de creche. O adestramento em si já é um baita de um enriquecimento. Porque vai trabalhar a cognição do cachorro. Fazer ele superar desafios. Fazer ele aprender comandos diferentes. Isso é muito importante pra qualidade de vida do cão. Pra ele usar a mente. Isso é essencial. Vocês também podem colocar esse cachorro no agility. Vocês podem levá-lo para correr na rua. Como atividade física pra você e pro cão. Vocês podem levá-lo em trilhas. Inclusive, esse cachorro, por estar tão próximo das pessoas. É fácil levá-lo pra viajar. Acostumando ele a ficar dentro do carro. Treinando bonitinho. Leva ele pra viajar. Faça com que ele te acompanhe em passeios a cavalo. Sim, essa raça super se adapta a isso. Você só tem que acostumá-lo antes, claro. Se você tem cavalo. Se você tem uma área pra isso. Pegue o seu cão. Leve nesse lugar. Acostume-o com esses animais. Socialize-o com eles. E suba no cavalo e comece a chamar ele pra que ele acompanhe. E ele vai acompanhar. Então é um tipo de atividade que você pode fazer com o seu pastor australiano. Que é muito bacana. É muito gostosa. Passear pelas trilhas ali com o cavalo. Espero que você tenha gostado dessa dica. E inclusive no adestramento eles super se destacam por serem muito inteligentes. Use o adestramento. Invista em adestramento. Mesmo que seja curso online pra você aplicar com o seu cachorro. Com o seu ósseo aí na sua casa. Mas faça isso porque aumenta muito o bem-estar deles. E falando um pouquinho sobre a versatilidade, né? Do pastor australiano. É bom você saber que além de tudo isso que eu já falei. Que acabou ficando aquela imagem, né? De um cachorro que não para quieto nunca. Pelo contrário. Diferente do Border Collie que basicamente é ligado no 220. O tempo todo. O pastor australiano ele sabe desligar um pouquinho essa tomada, sabe? Ele sabe relaxar. Ele consegue assistir TV com você no sofá, numa boa. Ele consegue te acompanhar nesse tipo de atividade, né? Em atividades um pouco mais tranquilas. E te digo mais. É uma raça super utilizada em pet terapia. Sim, ele lida com crianças, com idosos. Isso é bem interessante, né? Por ser uma raça muito dócil. Eles acabam sendo muito treinados para serem cães terapeutas. Isso é muito legal. Além disso, eles super se dão com crianças, né? Acho que isso ficou claro. Com idosos também. Obviamente, tendo em vista que vai haver aquela fase entre infância, adolescente, jovem e adulto. Que é um pouquinho mais cansativa. Que o filhote tá, né? Com aquela energia toda, amortiscando. Com essas brincadeiras mais brutas. Para os idosos pode ser muito difícil. Mas depois que passa essa primeira fase, é uma raça que fica bem mais tranquila. E que super dá para você criar com idosos numa boa. Desde que, obviamente, você gaste energia do seu cachorro, né? Não confunda as coisas. Ele não é assim. Se ele viver entediado, sem atividade, o dia inteiro sozinho. É claro que quando você chegar em casa, se ele for criado dessa forma, ele vai estar cheio de energia. Vai machucar, vai pular, né? Vai querer gastar isso de alguma forma. Então, preste bastante atenção. Supra as necessidades do cão e você terá um cachorro equilibrado e tranquilo. Que pode conviver com crianças, que pode conviver com idosos. É uma via de mão dupla. E com estranhos? Como é que ele é com estranhos? O pastor australiano, ele é um cachorro dócil. Ele é um cachorro tranquilo. Ele é um cachorro que pode, sim, ir com mais pessoas. No entanto, aquele primeiro contato com pessoas desconhecidas, ele pode se demonstrar um pouco desconfiado e reservado. Isso é normal. Mas não chega a demonstrar agressividade. Então, essa raça não é indicada para o trabalho de guarda e proteção. Olha a carinha desse cachorro, né, minha gente? A carinha fofinha deles, né? Eles são cachorros muito lindos, muito fofinhos, com aquela cara de bonzinho. Realmente não funcionaria para guarda e proteção, não é mesmo? Mas tem uma coisa. Apesar de ser muito dócil, ele pode ser ladrador. Pode latir de uma forma moderada. Sendo assim, no portão, pode ser que ele imponha mais respeito na aproximação de desconhecido. Como qualquer cachorro que naturalmente protege o seu território. Então, sim, eles podem fazer um barulho ali no portão que acaba impondo um pouco mais de respeito para quem está passando por ali. E agora vamos falar dos cuidados com esse cachorro. O que você precisa saber para cuidar bem do seu alce? Vamos lá. Primeiro lugar, alimentação de qualidade, não é mesmo? E na quantidade certa. São duas questões aí na alimentação muito importantes. Onde você vê, como você sabe se a ração está sendo dada na quantidade certa? É só olhar no verso do pacote, vai ter uma tabela ali. Qual o peso, a idade do cão, qual o peso esperado para a fase adulta, quantos meses ele tem, ou anos, né? E você vai colocar a quantidade que está ali. Ai, Ana, mas a ração parece que é pouco. Não, não é pouco. É que quanto melhor a qualidade da ração, menos você precisa dar para saciar a fome e também a nutrição do seu cachorro. Então, não é necessário entupir o seu cão de comida. Você fazendo isso, você vai deixar ele gordo, obeso, porque cães são animais gulosos e eles vão comer mesmo. A grande maioria é glutão. Então, regule a quantidade de comida que o seu cachorro come por dia. Caso você queira dar alimentação natural, monte o cardápio com um veterinário nutricionista. Combinado? Banhos. Não é necessário banhos tão frequentes. Pode relaxar quanto a isso. O que você precisa se atentar é a escovação. Escovação, pelo menos aí, uma a três vezes por semana, dependendo da fase, né? Se ele estiver em fase de troca de pelo, você vai precisar escovar mais vezes. Essa escovação já vai ajudar a manter os pelos limpos, sem nós e sem cheiro, sem sujeira. Vai ficar com a pelagem bonita. Os banhos somente quando necessário. Lembrando que é recomendado você dar banhos no banho e tosa. Por quê? Porque com essa pelagem toda cheia que eles têm, a secagem se faz de extrema importância. Então, é necessário secar, escovar para tirar os nós e para não deixar a pele úmida. Entendeu? Para não formar problemas de pele, fungos. Então, assim, quando você decidir dar banho, prefira dar no banho e tosa. Vai ser melhor para o seu cachorro. Obviamente, como eu já falei por aqui, os exercícios físicos e enriquecimento ambiental de qualidade é de suma importância para você manter o seu pastor australiano ocupado e feliz, tá? Gera bem-estar. Então, exercícios físicos, adestramento, enriquecimento ambiental, diverso, né? São vários tipos de enriquecimento ambiental. Então, tem uma estratégia para se utilizar. Caso você precise de orientação, chame a gente e chama no Instagram. Ou então, me manda uma mensagem no WhatsApp. Vocês vão encontrar todas essas informações no Instagram para poder entrar em contato comigo diretamente e a gente marcar uma consultoria para eu te ajudar, para você melhorar a qualidade de vida do seu cachorro e sua também. Busque canis de qualidade registrados que vendam filhotes com pedigree e que tenham controle da criação para você não pegar um alce com problema de saúde, com duplo merle ou merle fantasma por causa de cruzamentos indevidos. Não compre o seu pastor australiano de qualquer lugar. Isso é de suma importância. E também, recuse filhotes com menos de 60 a 90 dias. Eu já fiz um vídeo sobre isso, bem completo aqui no canal. Vou deixar no card acima. E por último e mais, não menos importante, leve o seu pastor australiano ao veterinário anualmente para vacinações, vermifugações, cuidados gerais e também monitoramento da saúde, caso você perceba alguma coisa estranha. E existem alguns probleminhas de saúde que o pastor australiano pode ter a tendência a desenvolver. Explosia coxifemoral, problemas oculares como catarata e atrofia progressiva da retina, síndrome lombar sacral. E essa raça também tem sensibilidade à Ivermectina, que é a Collin A. Anomaly. É um problema comum nos cães do tipo Collin. Então fique atento. O que você achou do vídeo até aqui? Você gostou de conhecer o pastor australiano? Se você gostou, comenta abaixo, hashtag pastor australiano, para eu saber que você assistiu até o final. Se você é fã, eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. Muito obrigada para você que permaneceu até aqui. E fique atento, porque logo, logo vem novidade na Cão em Foco para você. Nós teremos algumas aulas que nós vamos lançar aqui no canal, gratuitamente. São aulas bem densas sobre as fases de desenvolvimento dos filhotes, sobre expectativas versus realidade do que é ter um cachorro. e xixi-cocô no lugar sério. A gente vai ter uma série de aulas aqui muito densas e muito ricas para você. Combinado? Te vejo nessas aulas. Fique atento. Grande beijo para você e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.